Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E o jogo já começou. Jogou a bola lá para frente! Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Chegou bem! Recuperou a bola! Ronaldo! Defesaça do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Gol! Eles marcaram contra! Putz, falar o quê, né? Gol contra? Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz? Haja animação para reverter essa história. Meu amigo, só há uma coisa a dizer. Que fase! Bom, que maravilha! A zebra ganhou um gol de graça, mas precisa trabalhar para fazer outros, né? Ronaldo! É agora! Esticou a perna, desarmou o adversário. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ronaldo! Olha aí, uma grande chance agora. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil, se é alguma coisa boa nesse lance. A metida de bola para frente. Arrancou pela direita. Ronaldo! Chutou para longe, para arrumar a casa. Era rindo. Saiu ali na lateral. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Messi. Abriu o jogo lá na direita. Ronaldo. Procurou alguém ali na frente. Tomou! Gol! O jogo está ficando legal. Será que vai ter mais gol? Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante foi a primeira usadeira. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola de perfeito em 0-0. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? A posição... Ronaldo! Lançamento por entra-defra... A batida! Gol! Que bela virada! O jogo pega tudo! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro do canto. Meu amor, é lindo! Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Esticou a perna e levou melhor. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Som. Ativa o árbitro, vindo no primeiro tempo. Eu esperava um placar muito maior, mas dilatado. Agora, no segundo tempo, precisa ver se a lógica vai entrar em campo e se essa goleada ou esse placar mais tranquilo vai acontecer na segunda etapa. Três gols no primeiro tempo. O placar é de 2 a 1. Opa! O segundo tempo já está rolando. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Messi. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O juiz acaba dando uma falta. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Ronaldo. Solta. Recebe o Ronaldo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Tem jogador em boa posição no ataque. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal pra uma equipe se defender. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele deu um chute forte pra frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou o passe. A posição é boa. É só ele. Cara a cara com o goleiro. Grande chance. Era rindo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem a batida. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele fez uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Messi. 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 É, ele chegou cometendo a falta. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não chupou. Chutão pra frente. Recuou pro goleiro. O goleirão mandou lá pra frente. Davis. Estava bem colocado. Cortou a bola. Agora é com o Ronaldo. O Ronaldo. Som. Do jeito que deu, ele derroteu. De Bruyne. Olha o drible. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Essa aí foi falta. Não é o recurso mais louvável, admirável, mas tá na regra do jogo. Regra 12. E é uma falta. Acontece. Você tem que fazer pra evitar tomar um gol. E aí Outra oportunidade de bola parada. Hora de ver se os treinos foram bem aproveitados. A Ucrânia colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Davis. Bola enfiada entre a marcação. Jogou lá pra dentro. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Chegou junto. Roubou a bola. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Marquinhos. De Bruyne. Abriu ali pela direita. Vai tentar chegar da linha de fundo. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que tá mais ligada. Agora é tentar tocar a bola e ó. Deixar o reloginho andar. Mandou lá pro ataque. Vem o passe. A bola passou. A cabeçada. Meteu a testa na bola. Gol! E a coisa só melhora pra eles. Ele não perdeu o tempo e só empurrou pra dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou. Mas eu vou tentar... Não sei o que falar. A batida! Essa foi por pouco. E o juiz encerra o jogo. Não sei o que TVJ, nem sei o que... Eu vou começar lá pra eles...